A Dona Mônica é uma das primeiras a chegar ao treino. Logo, procura o melhor lugar da arquibancada para acompanhar toda a atividade. Vale até um cafezinho para espantar o frio. Afinal, a mamãe coruja não quer perder nenhum detalhe. Para isso, o celular já fica na mão. E ela registra cada movimento da atleta preferida em campo, a Júlia. A jovem, de 15 anos, faz parte do time feminino de base da Cabofriense. Ela é mais uma entre tantas meninas que sonham em ser uma jogadora profissional. Meu pai, meu irmão sempre assistia. Aí eu comecei a assistir, jogar com os meninos na escola. E aí surgiu esse amor, aí estou até hoje. A zagueira conta que já são dois anos vivendo esse sonho. E mesmo com todas as dificuldades encontradas pelo caminho, a menina afirma que o apoio em casa é o grande diferencial para seguir em frente. É muito importante para mim ter um familiar me apoiando, sendo que todas as meninas não têm algumas. É muito importante para mim. A gente está aqui em chuva, sol, tempestade. Às vezes cansado de trabalho, do dia a dia. Mas a gente está aqui firme para ver o futuro dela crescer. Porque o futuro delas depende da gente, depende da família. A história da Júlia não é muito diferente do que vivem outras milhares de jovens que buscam o reconhecimento, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Num passado nem tão distante, a prática do futebol por mulheres era proibida. Foram anos de muita luta e resistência delas que fizeram o esporte se profissionalizar no Brasil. E mesmo sendo de uma nova geração, a Vitória sabe da importância de driblar os obstáculos e se inspirar em referências como a Marta, para chegar longe. Sempre gostei de jogar futebol, desde pequenininha, porque sempre foi minha paixão e tenho muita vontade de jogar profissionalmente. É muito bom, né? Porque sempre me dá vontade de aprender mais e mais sobre as coisas e sempre crescer mais e mais para poder jogar. O futebol feminino no país demorou para ter maior visibilidade. Grandes times apostando na modalidade. Tudo ainda caminha muito devagar, mas no que depender dessas meninas, o futuro desse esporte vai ser diferente. Ano passado eu joguei o meu, acho que foi brasileiro, tive que viajar, joguei contra o Vasco, foi muito boa a experiência que eu tive. Foi uma experiência muito legal, muito boa. Recomendo para qualquer menina que quiser vir. Neste ano em que o futebol feminino ganha ainda mais força com competições sendo transmitidas em TV aberta, a seleção brasileira se prepara para mais uma Copa do Mundo e, quem sabe, colocar de vez as mulheres no lugar mais alto do pódio. Mas essa luta não é apenas delas. Todo apoio é bem-vindo, principalmente daqueles que sabem da importância do esporte, seja para qual for o gênero. Não tem nem palavras para descrever a importância de poder participar, porque não é fácil, a gente sabe a dificuldade que é. Infelizmente, só pode treinar uma vez na semana, mas estar participando, poder ajudar elas a construir esse sonho, para mim é muito gratificante. Eu faço convite já, meninas de 11, 12 anos, já podem iniciar no futebol feminino aqui. Hoje a gente está com sub-13, já com 10 meninas sub-13, meninas de 11, 12 anos aqui. Então, faço convite para todos os pais, incentivem sua filha a praticar o futebol feminino. E com a luta de sempre, elas seguem correndo atrás dos sonhos. Enquanto isso, a gente, claro, fica na torcida.